A Faculdade de Direito da PUC Campinas se prepara para mais um marco na história do curso, que foi fundado há 60 anos e é considerado um dos mais tradicionais do país. Muito tempo que se discute a necessidade ou conveniência de mudança da Faculdade de Direito para o Campus 1. Todos os cursos da universidade que começaram lá, inclusive, já vieram, hoje ficou só a Faculdade de Direito lá e, na realidade, já há uma consciência lá de todo o corpo docente, de funcionários, de que é necessário realmente mudar. Foram anos de planejamento e, para que a mudança ocorra o quanto antes, cerca de 90 homens trabalham de segunda a sábado, quase 11 horas por dia. Vai ser composto por aproximadamente 40 salas de aula, um auditório para capacidade de 300 pessoas, laboratório de informática e também todo o núcleo de prática jurídica da Faculdade de Direito. Além do prédio principal, será construído mais um estacionamento, o diretório acadêmico, uma nova praça de alimentação e um núcleo de prática jurídica. Nós teremos novas instalações, além de novas salas de aula, para melhor a infraestrutura, aparelhos de multimídia, ar-condicionado, para superar algumas situações críticas que a gente tem aqui no campo central com relação à infraestrutura. As obras acontecem em três pavimentos diferentes e a construção é feita em um local bem próximo das quadras da educação física, que ficam logo ali. E até por conta disso, existe todo um cuidado para que os prédios tenham um isolamento acústico, para que as atividades esportivas não atrapalhem as aulas. Foi um processo longo de conversa, de esclarecimento. Foram feitas inúmeras reuniões na Faculdade de Direito, com os professores, com alunos, com funcionários, com representantes dos alunos. Foram feitas inúmeras reuniões com os diretores dos demais cursos aqui no Campus 1 também. Quer dizer, se hoje nós temos essa construção, é porque houve um amadurecimento quanto à necessidade da vinda. Tantos os alunos, os docentes, funcionários da Faculdade de Direito, eles vão ter aqui no Campus 1 uma melhor estrutura, vão ter salas de aulas mais adequadas ao ensino. Com o prédio novo, teremos um convívio melhor entre os alunos de Direito e os outros alunos do CCHSA, que é o centro onde o curso de Direito está alocado. O diretor do curso, Peter Panuto, não esconde a dificuldade em deixar o tradicional campus central, mas reitera a importância de se mudar para um prédio mais moderno. Há um sentimento muito arragado aqui de tradição. A faculdade começou aqui. Nós temos 60 anos e tudo começou aqui. Então, o Pátio dos Leões, de certa forma, representa um pouco a história do nosso curso. Só que nós entendemos que não podemos ficar presos a isso, porque só um prédio novo poderia nos dar as melhorias que nós necessitamos. Então, como já foi dito, o prédio novo vai nos dar condições melhores de infraestrutura. Nós vamos dar a possibilidade de uma ampliação, se necessário, em termos de especialização em outros cursos, o que nós não temos de espaço lá no campo central. O prédio central é um prédio antigo, não temos como mexer mais. Nós temos uma parte lá que é tombada pelo patrimônio e temos uma grande dificuldade de fazer qualquer alteração. A expectativa é de que o novo prédio esteja pronto no final do primeiro semestre do ano que vem. Se isso acontecer, a Faculdade de Direito terá condições de mudar em junho, final de junho, julho, em julho especialmente, para já começar as atividades regulares aqui em agosto de 2015. Legenda Adriana Zanotto